E aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje nós estamos aqui pra iniciar mais um episódio no Trader Simulator. A nossa vida sendo dono de um mercadinho. Bugumano Budega do Murilão, velho. Pô, rapaziada. Rapaziada é muito ruim de nome, mano. Meu amigo, tinha uma galera criminosa aí dando um nome pro nosso mercadinho, velho. Meu divino, mano. Seguinte, galera. 8 da manhã. Já deixa eu abrir o nosso mercadinho aqui pra começar a vender uns trem. E, ó, falam uma parada aí pra vocês. Galera, tá vindo uma atualização muito, muito, muito zica pro Trader Simulator, tá? Mas é uma atualização zica da balada, né, que, cara, vai mudar boa parte do game. Bom, uma das novidades que eu tenho aqui pra vocês é que, graças a vocês, eu aprendi a comprar direto do Jabber. Do Jader Jabber lá ali, ó. Por exemplo, só eu vim aqui e escolhi alguma coisa e, ó, ordem. Isso é a gente comprar aqui e já era, mano, da hora, né? A gente compra usando o nosso cartão de crédito, né? E tem uma coisa que eu percebi aqui no game que eu achei um pouquinho chata, cara. É que toda hora a gente tá tendo que ir ali no banco pra, tipo, transferir dinheiro, saca, mano? É igual eu vou fazer aqui agora. Eu tô com dinheiro na minha carteira e eu vou passar pra minha conta pra dar minha conta pagar, tipo, o que eu tô devendo ali, né? Vamos lá, R$197,00, transferido. Da conta a gente passa pro cartão, aí eu posso fazer as compras lá do Vionline, né? Ou também pagar contas, tá, cara? A vida aqui não é tão simples assim quanto parece. Pessoal, eu trouxe mais algumas mercadorias aqui pro nosso bolicho, velho. Tem mais coisinhas pra cá. Ó, isso aqui é tudo castanha de caju. Por sinal, eu vendi bastante nesses últimos dias, cara, que tava lotado de castanha de caju aqui. Enfim, eu tenho que repor o estoque de bananas, de biscoito de morango também, que já tá acabando. Fralda é algo que vende bem, tá? É algo que tem uma saída legal. Enfim, eu tenho que repor o estoque de bastante coisa aqui que tá acabando, né? Cara, até o biscoito de trigo tá acabando, ó. Não boto fé, velho. Cara, até o biscoito de trigo tá acabando, mano. Pessoal, eu trouxe um flocos de milho. Isso aqui é cereal, cara. A grosso modo, tá? Eu comprei algumas coisas pra cá. Eu não tô colocando tudo necessariamente na prateleira, porque tava tudo meio cheio e eu percebi uma coisa. Que, tipo, se a gente fizer isso aqui pra ir mantendo, entre aspas, o meu estoque, a gente não tem problema em faltar estoque, tá? Não é que em faltar estoque, é em faltar lugar pra prateleira. E o pessoal continua comprando do mesmo jeito aqui, mano. Tando no chão ou não, velho? Então, sem crise, dá pra gente deixar algumas coisas posicionadas aqui. E as outras a gente coloca na nossa prateleira pra deixar um lugar bonito, velho. Piazada, eu me ferrei, tá? Lembra aquele dia que apareceu algumas sacolinhas? Pois é, eu descobri o que que é, cara. E eu perdi dinheiro pra dedão nisso aqui agora, mano. Esse leite com chocolate, essas coisas aqui, eles precisam de uma geladeira, de uma refrigeração pra eles não estragarem. E adivinha o que que eu não tinha? Eu não tinha uma refrigeração. Aí quando ele estraga, ele vira aquela sacolinha ali que eu pensei que alguém tivesse comprado alguma coisa, sei lá. Mas não foi isso que aconteceu não, mano. O pessoal ali, velho, tinha estragado mesmo, cara. Me lasquei, bicho. Acontece, né? Vou comprar alguma coisa aqui. Eu não vou comprar leite não, porque eu acho que leite precisa de uma geladeira. Eu vou comprar uma... É... Laranja. Vamos pedir laranja aqui. Laranjinha é bom, cara. Dá pra ganhar um dinheirinho. E vocês vão ver... Ué, eu pedi? Não pedi não, mano. Não debitou meu dinheiro. Calma aí. Pera aí. Ô, Jesus. Deu ruim. Tá, não vou pedir mais laranja, não. Vamos pedir... Deixa eu ver aqui. Waffles. Waffles eu acho que precisa de negócio, né? Iogurte, melancia. Uma baguete, cara. O baguete é pra padaria, né? Cara, será que se eu pedir uma baguete estraga? Eu vou pedir uma baguete, mano. Eu não sei se estraga, tá, galera? Eu não sei se ela vai estragar. Eu espero que não. Deixa eu subir as partes do meu quase depósito aqui. E a gente já descobre, mano. Nossa, tomara que não estrague, mano. Caraca, eu vou vender pão em cima de uma caixa. É isso. Pô, que pão... Ai, não, não é nem uma caixa. Caraca, era só uma baguete mesmo, ó. Caramba, gente. É isso, né? Beleza, ok. A pessoa tá querendo comprar chá. Deixa eu ver se eu acho. O jogo tem um problema na tradução, tá? Pra galera que não... Às vezes não sabe o que significa tal coisa em inglês. Você vai ter um pequeno problema, mano. Porque ali em cima aparece, por exemplo, chá. Só que chá em inglês é tia. É tia, tia, tia. Não lembro como é que pronuncia essa jabiraca, velho. E você vai encontrar ali como tia. Você não vai encontrar como chá. Então é meio complicado, né? Oxi, que peça é essa? Ah, era 10 baguete? Why? Caramba. Ah, tá. Nossa, outra caixa ficou aqui quando a gente tinha visto. Mas, galera, vocês viram isso aqui, cara? O que aconteceu, mano? Eu não tinha reparado, não, velho. Caramba, mano. E eu, hein, cara? Que doideira, bicho. Bora, mas é. Eu vou colocando tudo aqui na nossa prateleirinha. Pra ver se deixa bonitinho dessa vez, ó. Nossa, a caixinha de chá também é pequena, né, mano? Ó. Caramba, parece que é carrinho de palhaço, né, velho? Olha como é que vem o negócio aqui. Coloca aqui. Mais uma pra cá. Opa. Aí, maravilha. E as outras depois eu vou colocando conforme oferta e demanda, né? Putz, vai ter que vir aqui, hein, cara? Infelizmente, ó. Coloca aí. A banana. A banana eu posso colocar aqui. Calma lá. Gira a bananinha. Gira a balanga, a banana. Coloca ela aí. E a gente manda esse cara aqui pra cima, ó. Eu acho que eu não tô... Não sei se eu tô aproveitando totalmente o meu espaço colocando ele desse jeito aqui não, tá, galera? Ah, e outra. Eu descobri que pra colocar as coisas ali em cima, a gente precisa da escada, tá, mano? Que sem a escada não rola não, velho. A escada é um negócio muito doido, cara. Dá pra gente arrastar ela e subir aqui em cima, tipo, pra colocar as coisas, velho. Inclusive, a minha escada, mano, já que a minha loja é muito bonita, eu vou deixar ela aqui pra dentro, né? Quer ver, ó? Ué, por que eu não tô conseguindo interagir com esse trambuio? Agora foi. Mas eu vou deixar ela aqui, ó. Eu não consigo meio que, tipo, levantar ela e sair. É meio... Meio trabalhoso, hein, trabalhar com esse negócio aqui. Tipo, ficar mudando ela de lugar, velho. Não é tão fácil quanto parece, não, tá? Deixa eu fechar as portas aqui e eu vou mostrar pra vocês alguns lugares que eu conheci aqui no mapa Enquanto eu vou fazendo dinheiro, tá? Porque não tem muito mais o que eu fazer aqui, além de esperar vender E eu juntar uns pila aí pra poder a gente colomprar um lugar pra fazer umas coisas aí, mano Uma geladeira, né? Na verdade, pra gente ter um pouco mais de coisa Nossa, eu tô com 95 de fome, galera. Calma aí que eu vou bater um... Vou bater um x-dog ali, velho. E eu aproveito e eu vou passar aqui, ó. Tem uma loja de ferramentas ali Deixa eu ver... Nossa, cara, eu quero ver o que tem na sua loja de ferramentas Caramba, mano Cê é louco, tio Cês ouviram isso aí, mano? Caraca, o bicho tá com uma lobriga gigante, né? Ó que da hora, cara Tem carrinho de supermercado aqui, tem balde Tem uma par de coisas, cara Ai, meu... Nossa, quase que eu comprei um carrinho, mano Cê não tá entendendo Quase que eu comprei muito um carrinho Piazada Eu quero descobrir... Eita, vamos comer lá, né? Eu quero descobrir se um carrinho Nos proporciona mais vendas, tá? Eu acho que depois que... Que eu tiver praticamente tudo que tem disponível ali Pra gente vender Eu vou comprar um carrinho desse aí, viu, mano? Eu vou tentar comprar um carrinho desse aí Porque tá com cara de ser da hora, velho Cês vão ver daqui a pouquinho O que eu vou aprontar, viu, mano? Fica ligado aí Já era, galera Buxim cheio aqui pra gente, mano Agora vai O pessoal tá falando que não tem salgadinho na loja Nossa loja tá feia, viu, Piazada? Nossa loja tá feia Só que ela vai melhorar um pouquinho agora Vamos sair dessa jabiraca aqui E, mano, Murilo que é Murilo Cês tá ligado, né, cara? Se não pegar um dinheirinho no banco Aham, não é nóis, né? Então eu vou vir aqui Dar uma assustada no povo aqui agora, mano Com meu carrão chevetão aqui E eu vou comprar, cara Comprar nada Vou pegar um empréstimo pra gente poder comprar Vou pegar milzão, mano Manda pra nós aí, velho Tamo junto Tamo com mil e cem Deixa eu pegar o dinheiro que eu tenho disponível ali no caixa agora também Que a gente vai lá Naquela loja de... Como é que é o nome, cara? Aquela loja de equipamentos aqui pra nossa lojinha E cês vão ver o que eu vou comprar, mano A gente vai dar um talento Depois a gente vai lá no Jasper Jabber Sei lá o nome daquele doidão lá, velho Vamos por aqui Dá pra ir por ali também, tá? Descobrir esse caminho ali Que não é um atole Mas é um caminho que dá também Pra gente chegar a uma opção que nós temos, né? Mas, ó Dá pra chegar aqui de boa também, mano Chama no Drift aí Uhul Mano, bagulho é doido, filho Vai Pega The Vision aí, mano Take The Vision, cara E tem aqui, galera Tem algum lugar aqui que vende carro, tá? Tem algum lugar aqui que vende carro E dá pra gente comprar um caminhão muito doido Pra gente transportar mais coisas, ó Porque se vocês repararam Todo item ali do nosso carinha Que a gente manda ele entregar Tem 10 pila a mais, né? Então, acaba saindo um pouco mais caro o negócio, né, velho? Olha, trading alguma coisa? O que é aquilo ali? Daqui a pouco a gente vai passar ali também pra ver, mano Mas aqui é o local onde vende os carros, truta Pera lá Opa, foi mal aí, tiozão Só pra nós mandar a pressão aqui, velho Só pra você ver que nós não tá pra zoeira, velho Vamos lá Tem esse caminhão pra nós comprar Tem essa picape Só que essas coisas não estão disponíveis ainda O que a gente pode comprar uma lambreta, tá? Eu tenho que comprar uma lambreta E eu tenho que comprar um caminhãozinho, cara Olha lá, eu não posso dirigir porque não é nóis, cara Mas olha que da hora, cara Olha o tamanho do espaço aqui pra gente colocar a caixa Cabe caixa, né, molecada? Cê é louco, mano E o preço desse trambolho, cara? Quanto é que custa? Fala aí, Zé, mano Suave aí, velho O cara que tem problema no subaco ali, velho O cara tá, mano, como marombeira, né, pai? Loja de carros e o caminhão Cara, dois conto e meio, velho Tá louco, rapaz Não vai ter jeito de comprar um caminhão por enquanto, não, velho A gente se vê ainda vermelhinho Fica ligeiro, hein, cara Cheguei Aqui estou 1158 pra gente torrar aqui em tudo Pesada Eu preciso muito de uma coisa, cara Preciso muito de uma geladeira Pra lá Só que a questão é Tem essa geladeira nível 2 aqui que a gente não tem dinheiro Opa, posso esquecer Caraca, prateleira grande, 750 Nossa, pai Não, calma aí A loja vai ficar bonita agora Você já biraca, mano Geladeira pra bolo 2 conto É, 1100 Bolo não vai dar, não Bolo é caro Pesada Vamos fazer o seguinte Vamos começar do começo, assim Vou comprar uma geladeirinha humilde dessa aqui E é o seguinte, cara Eu vou Eu quero levar um trem desse aqui, ó Pra gente colocar umas frutas, cara Olha que da hora Pra gente pendurar a verdura Esse trambolho aqui, cara Não é, não? O que vocês acham? Verdura é legal, não é, mano? Tem esse cara aqui também, ó Custa Esse aqui custa 100zão Esse aqui é um pouco mais humilde Mais barato, né? Mais interessante Só que esse aqui eu acho que ele é pra quina Não vou levar ele agora não, cara Vou levar uma prateleira dessa aqui Pesada Pronto Já que eu já comprei essas coisas Eu acho que eu não vou gastar meu dinheiro lá no cara lá não, tá? Eu tô pensando em terminar uma obra ali Só que aí eu tenho que levar duas paredes E eu vou gastar 50, então Ah, tchau, quieto, mano Vão levar o que é preciso pra dar dinheiro ali mesmo Que é melhor, cara Ó, com 100zão Deve dar pra eu comprar alguma coisa que necessite de geladeira, cara E eu acho que deve vender um pouco mais caro, né? Já que eu preciso de geladeira e tal Pô, o custo pra manter é mais alto, né, mano? Deve vender um pouco mais também Vamos ver Ó, produtos de geladeira Anduile Caraca, tem carne, mas é muito caro Balde de sorvete caro também, eu não tenho dinheiro Dá pra gente comprar o Waffles Hamburguerezão, também não tenho grana Cara, dá pra gente comprar o Waffles Leite E eu acho que isso aqui, mano Pera aí, ó Eu vou levar isso aqui que tá com cara que dá dinheiro Vou comprar Ah, mano, está de zoas que eu tenho que... Pera aí, deixa eu colocar aqui dentro Senão não vai dar, né, mano? Abre esse trem aí Colocar esse triambolho aqui Isso aqui tá com cara de ser um salsichão, velho Sei lá, mano Leite que o pessoal vira e volta e pede Isso aqui, esse leite com chocolate Eu já tenho lá disponível, tá? Fritos, depois a gente pega Bolinho, acho que não é necessário Pizza de legumes Pô, pizza de legumes Já viu a galera pedindo também, cara Mas pô, Waffles Anduídee Leite Waffles, leite Vamos levar leite, vai E acabou o dinheiro, mano Acabou o money, rapaz Esse pack dá pra levar um salgadinho, tá? Ah, dá pra levar um salgadinho aqui Já é, mano Vamos levar o salgadinho, cara Cara, esse carrinho aqui é igual coração de mãe Galera, eu fiquei sabendo que dá pra levar Até aqui em cima do... Do capô do carro as coisas, mano Oi, pior Não sei se vocês deram um bizu ali Mas esse cara, ele tá quase precisando de manutenção, mano Pô, o carrinho Aí você me quebra, brother Poxa vida, mano Aí vai sair caro, piazada Caramba, eu vou falir aqui, mano Meu mercado não tá dando tanto dinheiro assim, não, velho Meu mercado tá mais pra... Tá me tirando dinheiro do que tá dando, mano Aí é... Aí é rajada, velho Eu vou tentar comprar um carrinho depois Pra ver se eu não aumento o número de vendas, velho Às vezes um cliente só Ele consegue... Sei lá, às vezes um cliente só leva mais de um pedido, né Num momento isso não tá rolando, velho É só uma venda por cliente, né Ah, beleza, cara Vamos encostar aqui E vamos projetar a nossa lojinha aqui De forma agora, mano Definitiva, velho Pra não ter que ficar fazendo tanto trambolho Agora que eu já tenho a geladeira e coisa e tal, né Ó, galera Já esquematizei mais ou menos como é que vai ser nosso mercado, cara Tô pensando em deixar a área de frios aqui, assim Eu vou colocar uma geladeirona daquela maior pra cá depois E a gente... Eu quero... Tô pensando em fazer... Tô pensando não Eu vou fazer, cara Um corredor com umas prateleiras dessa aqui, tá vendo? Deixa eu colocar aqui de volta Porque ela não vai ficar num lugar legal Exatamente aqui Mas, ó A gente coloca uma prateleira assim E depois a gente compra uma igual essa aqui E coloca atrás dela, sabe? Aí fica um corredorzinho da hora, velho E tal E nas bordas, nas esquinas, assim A gente coloca aquele trambolho lá redondo Que dá pra posicionar mais produtos, né Vamos colocar o salsichão aqui Vamos posicionar os bichão pra cá E vamos posicionar tudo que a gente tem de frios Aqui já na nossa geladeira, assim A gente já pode começar a ir vendendo E ganhar um dinheirinho, né Ó, galera Deu quase pra encher a nossa geladeirinha, bicho Tá vazinha Que só ela, né, cara Pô, vou até posicionar essa prateleirinha ali E aí pelo menos o mercadinho fica bonitinho Tem, tipo, tem uns itens bonitinhos aqui Saca, você entra, dá uma olhada assim E fala, olha só, cara Tem aqui mercado de organizado, né Aí tem dois pedaços aqui Que tem essa organização, ó Pelo menos tá combinando, tá vendo? Sacou a ideia, cara? Essas prateleiras aqui Depois a gente tá com o pau, né Vende, aí já era, ó E o pior, meu Não vendi nenhum frios ainda Mentira, vendi sim Eu vendi um leite com chocolate desse, cara Vou comprar de volta lá Eita, ó Chocolate já tava em falta A galera gosta bastante de chocolate, cara Vamos repor estoque aqui, meu A galera vai pegando E aí eu vou repondo, ó Ixi, isso aqui é shampoo Nossa, shampoo tem arrodo pra lá, mano Aí, meu Deus Aí acabou a maçã também, mano Nossa, acabou a parte do tomate também Não tem molho de tomate, rapaziada Caramba, aí Agora o mercado tá falindo de novo Tá acabando tudo, pô Tem que repor estoque, Murilão Senão não vai não, velho Deixa eu ver isso aqui Não sei nem que trem é isso aqui, mano Olha lá, vendeu mais um chocolate, mano Caramba, mano Eu vou usar a galera de chocolate, velho Eita 10 da noite Vamos fechar o caixa Mais 172 Fechamos bem, hein Fechamos bem, cara Da hora, mano Bom Fechar a loja também, né, mano Vamos fechar a loja aqui, galera E vamos Vamos partir pra casa, né Vamos dormir Vamos tirar um cuchazinho ali, né Fecha aqui Fechar a tamparia da variante zona braba E já era, mano Vamos meter marcha lá pra casa Aliás, antes disso Eu vou Vou passar ali na Na padoca Bater um rangão, né Espero que esteja aberto Depois eu vou tomar um banhinho E quando eu voltar pra loja A gente vai um pips, cara Porque eu só tenho um Tuilete Ali na loja, infelizmente, né Depois eu vou até comprar um Pra deixar lá em casa, cara Que isso aqui é Pô, é importante A gente fazer um pips De vez em quando, né, mano Vamos lá Vamos, cara 10 da noite Tô com uma grana aí, velho Galera, acho que eu vou mandar uma pizza, cara Vou arrangar uma pizza O cara tá merecendo comer uma pizza, vai Comprou uma pizza Já era, mano Aí manda pizza com tudo aqui Quinzão de fome Aí sim, esse cara vai dormir feliz hoje Dá pra pagar uma parcelinha do empréstimo Amanhã também, né Já tamo com uns trocozinhos aí no bolso Que da hora, velho Cê é louco, mano Vambora, galera Vamos tirar um cuxa ali E voltar pro nosso mercadão Bom dia, bom dia Diazinho de chuva Olha só, mano Caramba, velho Ó Que ruim, mano Trovou e tudo mais Entra no carro aí, cara Vai tomar chuva aí, bicho Já tô aí, ô bobão Vai ficar gripado aí Não sabe porquê, né, mano Partimos, galera Como todo bom trabalhador 7 horas da manhã A gente tá indo fazer o quê? Tá indo lá Abriu a lojinha, velho Vamos levantar nossas portas E começar nossas vendas Isso aqui é uma coisa Que vai vir na atualização nova aí, tá Que é a gente conseguir controlar A hora de abertura e fechamento do mercado Cara, isso aqui é muito legal, velho A gente não precisa vir aqui E abrir e fechar, por exemplo, o mercado Dá pra gente fazer um esquema ali, mano E pelo que eu tava vendo O nome do nosso mercado É tipo É um mercado aberto 24 horas 7 dias por semana Sabe porquê que eu sei disso? Por causa disso aqui, ó 24, 7, velho Não é verdade, cara? 24 horas abertas 7 dias por semana Pelo menos é o que eu acho, né? Peguei um dinheiro Agora adivinha, galera Vou correndo ali no banco Depositar uns pila Porque vai debitar Às 9 da manhã Debita o salário do funcionário, né? E eu vou passar uma grana lá Pro nosso cartão de crédito Pra poder comprar uma mercadoria, velho Vamos lá, ó 391 Transfere E daqui pra cá Eu vou transferir 341 Feito, mano Tem 383 ali agora Aí sim, pai Agora vai, mano Vamos lá, piazada Agora a gente pode comprar as coisas aqui Sem medo de estragar, cara Ó Ai, meu Deus do céu Que isso? Pai de andar aí igual doido, velho Rapazes, eu quero ter tudo aqui no meu mercado, cara Então eu vou tentar comprar Tipo, tudo assim nessa ordem aqui, mano Vou comprar, ó Vamos pedir maçã Esse aqui eu já tenho Arroz Se eu tenho, eu não sei Vou comprar também Banana Cipaque tá acabando Vamos comprar Strawberry Biscoito Biscoito de morango Vamos comprar Biscoito de trigo Vamos comprar Parei no biscoito de trigo Acabou o dinheiro, gente Beleza, mano Relaxa, rapazes Estão falando que não tem laranja? O Aya não trouxe laranja, não? Gente, eu trouxe laranja, cara Cadê a laranja? Uai Nossa Ah Ué Eu não trouxe Eu não tinha trazido laranja, não? Ah, eu não trouxe, não, cara Nossa, tô doidão, gente Caramba Eu peguei o O salsichão lá, né, velho Ô, Jesus Foi mal aí, galera Às vezes a gente vai ficando velho, né, mano? Quanto dessas coisas, cara Coloca aqui Mais uma caixinha Ó Ó Ó Nossa, tem mais uma? Eu comprei cinco itens Ó Chama, mano Aí sim, velho Deduzido da conta bancária Aí pagou mais cinquentão de empréstimo Meu divino, cara Esqueci do empréstimo, gente Nossa, quase deu ruim Isso aqui é o quê? Só pra eu saber Mano, biscoito de trigo Tá Isso aqui eu vou organizar aqui, velho Vamos pegar um aqui Nossa, biscoitão de trigo é o pequeno, né, velho Ah, ele que lute aí Fica bugado ali pra trás, velho Sem crise, mano Vamos posicionar uns biscoitinho de trigo Vou tentar preencher essa prateleira aqui pra ela ficar bonitinha, viu? Colocar tudo que a gente comprou aqui Desempacotar tudo e já deixar tudo disponível aqui pra galera Que assim fica mais fácil Pô, mano Nosso boneco é um anão, rapaziada Eu vou ter que pegar a escada Vocês botam, velho Pra poder colocar a mercadoria aqui, velho Ah, não Aí você tá de zoos, né? Carma aí Fica tão alto, não Ó, preciso colocar um pouco aqui Ixi, velho Isso aqui teria ruim pra botar biscoito de morango, hein? Caramba Cabe só dois Dá nada não, velho Puts, cara Você tá de brinquedo de fim Meio que eu tenho que puxar você pra trás Meu divino Cara, tu veio com a porta da escada aqui agora Ainda bem que eu não vi isso aqui, hein? Ainda bem que o patrão não viu, velho Vai lá Vai aqui pro ladinho Opa Pior que eu tenho um toque pra colocar isso aqui E eu tenho que ficar meio que colocando retinho, saca? Mas não é fácil colocar retas coisas aqui em cima disso aqui, galera É muito difícil, cara Você quer saber de uma coisa Nossa, mano Essa estante com grade aqui é um inferno, velho Que é uma recomendação, galera Não compra esse trem, não, velho Compra que tiver mais fácil de colocar as coisas aí Essa aqui não é muito fácil, não, velho Eu não achei, não Olha lá, ó Ô, divino Vai, vai, essa aqui Tem só mais uma Nossa, estivira aí Pronto Vai ficar bugada aí Mas tá aí Esse aqui não importa Consegui encher aqui a prateleira, galera Ainda sobrou aqui, ó Maçã, cara Vou colocar maçã no freezer aqui Pra, mano, ficar fresquinha Deixar tudo aqui no jeito pra galera na geladeira, velho Ó, leite a gente tá vendendo bastante Desses trem aqui Daqui a pouco eu tenho que fazer um pedido novo Ô, salamão Não vendi nenhum, cara Caramba, a galera não comprou um salame Olha lá, leitão Acabamos de vender mais um ali, ó Se foi Ah, galera Suspenderam a energia, velho Caramba, eu tinha conta de energia pra pagar e não sabia Bá, peão Tem mesmo? Nossa Corre, galera Corre Corre pra não ficar muito tempo sem a eletricidade E estragar minhas coisas, mano Ah, não bota o fé, velho Caramba, que coisa difícil Que jogo difícil, velho Nossa, mano Se pá que vai dar na cota, viu Errei, errei, errei Se pá que vai dar na cota, tá, galera Porque eu tô devendo ali no banco, mano Ixi 138 Passa até as cuecas aí, bro Pronto Corre Vai sobrar 26 pila Ainda bem que tá vendendo O mercadinho segue vendendo ali Meu Olha, cara Mara que não tenha estragado nada, velho Calma aí Nossa, pronto Consegui pagar as contas E, galera, cara Eu ainda continuo com muitas reclamações de falta de mercadoria, tá E, cara, tá difícil É difícil, mano A gente ter todas as mercadorias disponíveis Por exemplo, a baguete que eu coloquei aqui, mano Pô, baguete aqui Não teve saída, não, ó Isso aqui é o quê? O que tem aqui? Chá? Ah, ó Chá também não tá tendo uma saída legal Spray de limpeza que eu tinha acabou Vou ter que ir lá buscar Comprar mais Castanha de caju vendeu bastante Caramba, mano É isso, velho Eu preciso me acostumar A poder tá repondo o meu estoque Do que vai vendendo, tá Eu não consigo Eu não tenho uma habilidade ainda De De conseguir ficar repondo ele, tá Ainda não tem essa Essa manha toda aí, ó Por exemplo, cara Tá faltando um monte de produto de limpeza Que acabou, cara Tem spray, sei lá, velho Acabou um monte de coisa aqui E Eu vou precisar esperar a dinheiro entrar agora Tipo, vender o que eu tenho já disponível Pro money poder entrar, cara Pô, galera Pior que eu tô sem Sem mercadoria de nada, velho Caramba Cara, eu não consigo manter um fluxo constante de coisas pra cá E win Cê tá doido, velho Eu tenho que comprar umas duas caixas de cada coisa aqui Pra poder Poder pegar o embalo aqui É que eu vou comprando mercadoria Por exemplo, eu tô comprando essa área de frios aqui agora Aí eu tenho que repor o outro estoque que não é de frios Esse estoque aqui, tipo, de fralda é legal a gente ter aqui, velho Esse aqui vende bastante Enfim Nossa, eu vendi um salame, nem creio, mano Caraca Quanto que me deu de lucro salame, mano? Eu acho que eu comprei por 30 e poucos pila, né Ó, biscoito Salamão, 12 conto Eu só vendo essas coisas, essas michari aqui, velho Precisa vender uns trem mais caro, cara Caraca, a galera entra aqui e paga você num cinquentão Que aí dá um montante de dinheiro um pouco maior, né Mas beleza Piazada, esse é o seguinte, ó Esse aqui é o terceiro episódio do Supermarket do Murilo, mano Mercadão do Murilão, velho Deixa seu like e se inscreve no nosso canal também Mais tarde, a gente tá aí com farmizão pra vocês Amanhã a gente volta aqui com mais um episódio do Mercadão do Murilão, mano Vamos mudar aquele talento E amanhã a gente volta melhor do que hoje, já é? Tamo junto, Piazada Falou, bicho Valeu